Salve, salve, galerinha! Bem-vindos a mais um vídeo, uma boa semana pra todo mundo e vamos conversar hoje sobre possíveis novos icons no FIFA 21 e os novos icons do futuro, mano. Já parou pra pensar que um dia, Neymarzinho, Neymar, o adulto Ney, vai ser um icon no FIFA? Pois é, manos, pois é. Até meio bizarro pensar nisso, porque, sei lá, o Neymar hoje tem 28 anos, 29, alguma coisa assim e, sei lá, daqui uns, talvez, 15 anos, ele vai ser um icon no FIFA, até antes. E eu vou estar bem mais velho, porque eu tenho praticamente a mesma idade do Ney. Então, enfim, 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 é bizarro pensar isso, é bizarro pensar isso. Você que tá assistindo esse vídeo também vai ser bem mais velho e você vai falar, nossa, eu vi o Ney jogar destruindo. E aí você vai poder jogar com o icon dele, se ainda existir um FIFA no futuro, vai sabendo. Enfim, deixa o like e vamos assistir esse vídeo aqui. Ó, não esquece, hein? Gokuzinho tá pedindo like! Este ser aqui! E a batatinha do Yoshi também, cara. Quer uma batatinha frita aqui, mano? Ó, Yoshi adora essa batata frita. Agora ele tá deixando os brinquedos dele jogados aqui no meu estúdio. Bora! Bom, amigos que assistem esse vídeo, vamos reagir a este vídeo aqui, ok? Então, crédito pro criador, nós só estamos reagindo. Vamos lá, 15 jogadores que ainda estão jogando que podem virar a Icon no FIFA. Salah, interessante. Vamos ver aqui as três cartinhas que ele vai botar. Ok, temos uma pior cartinha, a média e a melhor, né? Mano, uma cartinha 2014, 2018, 2020 do rei Salah, moça lá. 92 é um overall ok? Eu acho que sim. Eu acho que o Salah com certeza vai virar a Icon um dia. Eu acho que essa carta aqui tá bem legal. Ele botou ali 402 jogos, 1-7-1 gol, 94 assistências e 10 títulos. O Bale! Cara, o Bale! O Bale tem minhas dúvidas. É que assim, vamos ver a última cartinha dele. 86, 92 e 90. Cara, eu confesso pra vocês que eu tinha muita expectativa sobre o futebol do Bale. E teve uma época que ele jogou com muita bola, ele decidiu o título importante pro Real Madrid, inclusive Champions League. Mas depois de um tempo, parece que ele acomodou, né? Inclusive, ele já deu algumas declarações que o Real Madrid não é a sua prioridade, apesar de ele jogar lá, que é bizarro. E eu não sei se realmente o cara se acomodou na carreira, não tem mais tanta ambição, mas é o que esperava muito mais do Bale. Mas eu acho que ele deve virar, sim, um Icon. Principalmente, no tempo que ele jogou ali o Fino, ele jogou muita bola. Tipo assim, ele realmente fez a diferença. Agora, eu não sei se pra 92 de overall. Aí fica a dúvida. O que vocês acham, mano? Comentem aí se ele merecer tudo isso. Boateng. Boateng. É, Boateng. 91, vamos ver a última cartinha, hein? 89, 87, 91, 89. A única coisa que eu consigo lembrar do Boateng é aquele drible do Messi na semifinal da Champions League, quando o Barça foi campeão. Se eu não me engano, eu não sei se foi semifinal ou quartos finais, que o Messi deixou ele no chão, ele caiu feito uma batata, mano. É a única coisa que eu consigo lembrar do Boateng. Mas eu sei que ele é um grande zagueiro. E aqui, 87, 91, 89? Talvez 90, o máximo. Dani Alves, com certeza, mano. O Dani Alves tem algo muito peculiar, que eu vou falar pra vocês agora. Aí, 2008, 2011, 2019. 90, 92, sim. Cara, sem zoeira, eu acho que o Dani Alves dá até pra dar um 93 ali na sua melhor fase. O Dani Alves é o seguinte, ele é o jogador com mais título na história. Ele é o cara que tem mais título, mano. Tipo, é bizarro. Eu não sei se o Messi já passou ele, o Cristiano Ronaldo, mas estava assim, tipo, brigando, sabe? Mas o cara é insano. E quando ele jogou lá no Barcelona, mano, ele destruiu. Tipo, ele teve uma temporada lá, umas duas, três temporadas, na verdade, que ele jogou muita bola. E sim, Dani Alves do futuro eu acho que vai virar um icon e merece. O que você acha? Comenta. Eu quero saber a sua opinião, ok, amiguinho? E continuamos. Dani Alves, então, 92, 88, 90. Como eu falei, eu acho que dava pra dar um 93, cara. Debruninho. Se é louco, o Debruninho merece. 93, brabo. Pô, o Debruninho tem cartinha 99 já. Cara, ele merece muito. Agora eu vou falar sobre o Debruninho. Mano, eu tô parando em todos os jogadores, é que me vem coisa pra falar pra vocês. E eu tenho que falar. O Debruninho é o seguinte. Ele jogou muita bola essa temporada na Premier League. Eu tava lendo algumas matérias. Tipo assim, Debruninho jogou muito. Mas quem foi o melhor jogador da Premier League? O Henderson do Liverpool. Pois é, o volante do Liverpool. Aí, mano, gerou vários questionamentos. Mas eu quero saber de vocês. O Debruninho merecia ou não? Comenta. Só pra eu testar um negocinho aqui. Eu não falei que o Henderson aqui não jogou bola essa temporada. Evidentemente, ele jogou. But, será que Debruninho não jogou mais que ele? Eu sei também que o Liverpool foi campeão e se influencia um pouco. Mas o Debruninho, será que não jogou mais que ele? Fica o questionamento. Debruninho, mano. Debala. Cara, Debala joga muito. Mas eu acho que é cedo pra pensar em ir com o Debala, na moral. Não, é que tipo assim... Eu acho que uma hora, vários jogadores que a gente não considera craque vão ser icon. Porque tá meio escasso de icon hoje em dia no futebol, tá ligado? O Agüero merece. Na minha opinião, merece. Pô, o cara é lenda no Manchester City, né? O maior atilheiro do City, se eu não me engano. 92, uma cartinha bem da hora pra ele. Agüerinho. O Hazard também. Essa temporada do Real Madrid a gente não conta muito, não. Mas eu acho que o Hazard, sim. Merece aí um icon no futuro. O que vocês acham, rapaziada? Hazardin? Hazardin gaúcho. Hazardin no Real Madrid não rolou ainda. Nossa, o Kanté tem que ter. Kanté e icon? Brabíssimo. 91 aí. Melhor cartinha dele. Cara, não sei. Eu acho que poderia até dar mais. 92, 93. O Kanté é monstro, mano. Tem o Toni Kroos. É bizarro que o Toni Kroos joga uma bola absurda. Mas no FIFA ele nunca é bom, cara. No FIFA ele não é muito... Tá ligado? Tipo... Tipo assim... Vem FIFA, passa FIFA. Jogadores rápidos fazem diferença. Jogadores lentos não são bons pra utilizar no game. Nesse FIFA 20 deu até uma pequena mudada nisso. Mas mesmo assim... Tipo assim, o Kroos não rende no jogo, cara. E é uma coisa que eu queria muito que a EA arrumasse. Porque a gente sabe que... No futebol tem jogadores que correm e jogam muito. Tem jogadores que correm e não jogam nada. Tem jogadores que não correm tanto, mas jogam muito também. E o Kroos é um deles. O cara que... Mano, ele passa, ele marca bem. Ele desarma bem. O cara chuta pra caramba. Ele faz uma diferença danada no meio campo. But... Infelizmente no FIFA não é tão utilizável assim. Adeus, Kroos. Futuro Icon. Temos o Mascherano. Mascherano, mano. Tinha até esquecido que o cara foi pra China, né, velho? Não merece, né, mano? É aquela coisa que eu falei pra vocês, né? Parece que antigamente a gente tinha muito mais craques. Hoje em dia a gente tem, tipo, vários bons jogadores. E três craques fora de série aí. Que, na minha opinião, é o Neymar, Cristiano Ronaldo e o Messi. Mascheraninho. Merece, merece. Vai. 90 eu acho que é um número legal pra ele. Mbappé. Também. Tem muita coisa pra acontecer na carreira do Mbappé ainda. Tá ligado? 94 de overall. Nossa, mano. Deu um overall alto pra ele. Tipo assim, ele tá considerando que o Mbappé vai estourar muito na carreira ainda, cara. Eu acho que vai também, tá? Adulto Ney, cara. TikToker Ney. 96. Concordo. E o detalhe, né, mano? Ele botou ali a fotinho com a mesa do Barça. Que foi onde o Neymar mais jogou naquela temporada que ele ficou em terceiro melhor do mundo. Que eu acho que ele merecia, talvez, ser até o melhor ou ficar em segundo lugar ali. Aí eu já sei que vai ter um monte de comentário. Cara, nossa, mas é muito baba-ovo do Ney. É que o Ney joga, tá ligado? Ele decide, ele faz gol em final, ele destrói. O comportamento dele fora de campo, beleza. Aí é questionável. Vocês podem comentar alguma coisa. Agora, dentro de campo, o cara decide. E eu sei que tem muito brazuca que não curte ele, mano. Mas o Ney decide. Queira você ou não. É só você pegar os números dele. Ele realmente é um bom jogador. Aceita. Aceita, amigo. Adulto Ney. TikToker Ney. Joga e joga. E aqui as cartinhas deles eu achei bem da hora. 96, achei o overall também justo, tá? Só quero ver o que eu tinha no lado do Messi. Pogba, cara. Pogba, 91. Ok. Eu esperava que o Pogba no Manchester ia render mais, tá ligado? Mano, eu lembro quando ele estava no Juventus. Pô, tinha tanto lance absurdo dele, mano. Mas, enfim. Som, com certeza. Merece. Joga muito, coreano, cara. Melhor cartinha dele, 90. Acho justo também. 88 é segundo melhor. E ali de centroavante, cara. O som é muito bom de jogador. Eu curto muito o futebol de som. Ah, mas tem que ter o homem indriblável. Van Dijk. Ah, pera aí. Deixa eu ver. 87, 92, 90. O Van Dijk acho que merecia um 94. Ele vai. O cara está em alto nível já há umas duas, três temporadas. Mas um alto nível é um absurdo, tá? Tipo assim, um dos melhores zagueiros do mundo, na minha opinião. Não falei que ele é o melhor. Talvez o Sérgio Ramos esteja aqui com ele. Porque, mano, o Sérgio Ramos também joga muita bola. E o Sérgio Ramos faz muito gol decisivo, tá ligado? É absurdo. Porque o Sérgio Ramos, ele é zagueiro. Mas ele mete muito gol de cabeça importante. Até de falta. Então eu não sei quem é o melhor do mundo aí. Mas enfim, cara. Eu acho que Van Dijk mereceu 92. Eu quero saber se ele botou o Sérgio Ramos aqui. Vamos ver que eu estou curioso. VanDijkzinho. Então, adeus. Ah, ele só pensa... Ah, não. Chorei. Chorei, chorei. Chorei. Vamos esperar aí para ver se tem mais. Mas calma, eu quero mostrar mais uma coisa aqui para vocês. Eu queria mostrar para vocês aqui o novo Icon do FIFA 21. É esse aqui, o Cantona. Eu já mostrei no vídeo das novidades do FIFA 21, tá? E ele já esteve presente no FIFA. Então, tipo assim, não é uma novidade, tá ligado? Ele voltou. É legal. E eu quero saber de vocês qual é o Icon que você gostaria de ver no FIFA 21. Eu já até falei no outro vídeo, né? Eu criei o Romário. Mas como o Romário é envolvido com política, parece que aí corta fora. Então, não rola o Romário. Porém, Adriano Imperador. Eu não sei se ele tem contrato com a Konami. Mas seria legal ver Adriano Imperador, Edmundo. Mano, Juninho Pernambucano. Olha aí, velho. Vários Icons que eu gostaria de ver no FIFA 21. Mas, por enquanto, só temos esse aqui confirmado. Bom, amigo. Esse foi um vídeo da hora. Só pra gente ver aí a possibilidade de ter futuros Icons. É da hora pensar nisso, né, mano? Um dia a gente vai ter o Ney Icon, tá ligado? Foi o que eu falei nisso nesse vídeo. Vai ser, tipo, pensar que anos atrás eu jogava com ele. Eu vi ele jogar. Agora ele tá um Iconzão aqui, brabo. É bizarro. É bizarro. Ó, fiquem ligados que vai ter vídeo no canal secundário. Dois vídeos, provavelmente. Teremos hoje vídeo 6 horas da tarde aqui. Vai ser o desafio da treinadora. O canal de vlogs também deve ter vídeo amanhã. Então, já vai ficando ligado lá. Se você não tá inscrito, se inscreve. Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu e fui.